Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre o Brasil e o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, desenvolvido pela Organização dos Estados Americanos, atua há 50 anos em prol dos cidadãos das nações que o integram. Por meio da Comissão e da Corte Interamericana, seus principais órgãos, trabalha para prevenir e buscar reparações a violações ocorridas nos países das Américas. O Brasil teve um papel decisivo no processo que levou à criação do sistema em 1948. Os 21 anos de ditadura afastaram o país do debate sobre o assunto. Com o retorno à democracia, o Brasil resgatou sua atuação internacional. Em 1992, ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e, em 1998, aceitou a jurisdição da Corte Interamericana. Assim como outros integrantes, o país também é réu em processos que tramitam na Corte e já sofreu condenações, como no caso dos crimes cometidos por militares durante a guerrilha do Araguaia, nos anos 70. Para conversar sobre o tema, convidamos o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas, e as advogadas e especialistas em direitos humanos, Camila Gomes e Marisa Viegas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. A ditadura brasileira atrasou a introdução no nosso país dos mecanismos jurídicos e institucionais relativos ao sistema interamericano de direitos humanos. Mas o fato é que o Brasil teve um papel fundamental na criação desse sistema. Gostaria que vocês comentassem como se deu esse processo. Eu acho que é importante a gente começar lembrando a origem dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. A questão da proteção internacional dos direitos humanos surge muito nesse contexto do pós-segunda guerra mundial, em que os estados percebem que a forma como eles tratam seus cidadãos tem uma relação direta com a garantia da paz. Então, é quando surge as Nações Unidas e a OEA também começa a se estruturar, com essa preocupação de garantir a paz entre os fundamentos das organizações, os objetivos dessas organizações, está a garantia da paz. E a garantia da paz, ela não é possível sem os direitos humanos. E começa uma etapa mais declaratória, de dizer o que são direitos humanos. Nós reconhecemos que esses direitos são importantes e têm que ser assegurados. Mas era tudo muito novo, porque existia a questão da soberania do Estado. Se avança para uma etapa mais da declaração de direitos, para uma etapa de assumir compromissos internacionais e nesse processo de evolução é também um processo de evolução que coincide com, no caso brasileiro, com a questão da ditadura. Então, a gente observa que o Brasil acaba fazendo um papel muito ativo internacionalmente. Ele participa ativamente desse processo de construção, mas ele não consegue assumir nenhum compromisso porque ele próprio estava em uma situação muito delicada internamente. O grande paradoxo dos sistemas internacionais de proteção é esse, porque você pega o próprio Estado, ele financia um organismo que se fiscaliza. Então, ele não se sentia naquela época, nem ele nem o México, cada um por suas questões, mas foram os dois países que mais demoraram para assumir um pacto, que é um compromisso, realmente um vínculo, uma vinculação jurídica. E ele só vem fazer isso nos anos 90, em 1992. Ou seja, nós demoramos a reconhecer, a internalizar a convenção e também demoramos, inclusive, a reconhecer a jurisdição da corte interamericana, não é isso? É, que só vai acontecer em 1998. Quando a doutora Marisa fala de assumir compromissos é exatamente a partir das convenções de direitos humanos, porque uma coisa é a declaração universal e a declaração americana. Já a convenção é lei. A convenção é lei e aqui no Brasil é considerada supra-lei, acima de todas as leis e abaixo da Constituição. Porém, nós consideramos que está no mesmo bloco de constitucionalidade. E é importante essa origem porque vejam que os sistemas de direitos humanos são criados a partir das atrocidades da Segunda Guerra que os estados nacionais soberanos realizaram dentro de seu território e, a partir daí, uma união entre as nações dispõem a ditar as regras sobre direitos humanos e estabelecer a criação de tribunais de direitos humanos e de comissões de direitos humanos. É muito importante isso. Sobre essa questão do surgimento, acho que Marisa tocou num ponto que é muito marcante desde o início do envolvimento do Brasil com o sistema interamericano. Essa dubiedade é uma característica que acompanha desde o início da incorporação desse sistema até os dias de hoje. Na época da ditadura, o Brasil colaborou com a construção desse sistema, ao mesmo tempo em que vivia uma situação interna de graves violações de direitos humanos, que inclusive até os dias de hoje são objeto de pronunciamento da corte. E, atualmente, nós vivemos um momento em que o Brasil, não sei se há precedentes da situação que a gente vive hoje, do Brasil contribuir muito fortemente com o sistema interamericano. Nós temos o presidente da corte interamericana, temos o secretário executivo da Comissão Interamericana, é um brasileiro, o Paulo Abrão. Temos um comissário e, em seguida, será substituído por uma outra comissária na Comissão Interamericana, ao mesmo tempo em que o Brasil vive um momento em que estão sendo, de graves retrocessos nos direitos, em que estão sendo adotadas medidas que vão contra a jurisprudência da corte e contra a Convenção Americana. O exemplo de trabalho escravo, jurisdição militar e outros temas que eu acredito que a gente vai abordar nessa conversa hoje. Sem dúvida. A gente tem visto muita crítica de diferentes setores da sociedade de que o governo brasileiro e outros governos de outros países também, muitas vezes, limitam o trabalho da Comissão. Como é que é, Roberto, hoje a relação entre o sistema e o governo brasileiro? Nós estamos em um momento que algumas decisões importantíssimas da corte interamericana e algumas resoluções da Comissão estão em via de seguimento, de cumprimento. E este cumprimento, a princípio, não está andando a contento. E é importantíssimo que seja. As decisões da corte interamericana são vinculantes, obrigatórias. De fato, a observância da jurisprudência da corte é fundamental. As sentenças são para ser cumpridas. Sem dúvida. Eu falei aqui do governo brasileiro, fiz referência ao governo brasileiro, mas, na verdade, quando a gente trata desse tema, a gente fala de uma certa maneira, tem que falar de uma certa maneira de uma maneira mais ampla. Como é que tem sido a influência da sociedade civil nesse processo? A participação da sociedade civil tem sido determinante. Se nós olharmos, por exemplo, as sete sentenças que existem contra o Brasil, a origem delas são lutas internas em que os movimentos sociais no Brasil, algumas instituições, algumas organizações da sociedade civil têm buscado a efetivação de direitos ou têm buscado denunciar violações a direitos. Comissão Pastoral da Terra, a Terra de Direitos, Grupo Tortura Nunca Mais, o próprio Sergiu. Então, são os que fomentam o debate de proteção dos direitos humanos. Diferente do que a gente encontra muitas vezes em relação ao Estado internamente, as instituições estatais, que muitas vezes menosprezam a atuação da sociedade civil, o sistema interamericano, e a corte tem muitos pronunciamentos sobre isso, valoriza, e diz que a proteção é integral e ela começa dentro dos Estados, a partir da sociedade civil e caso não se alcance êxito, você chega nos sistemas internacionais. Mas o papel da sociedade civil é enaltecido, inclusive, pela corte. A sociedade civil, nessa linha de participação, teve uma participação importantíssima no Fórum Interamericano de Direitos Humanos. É o primeiro fórum de direitos humanos realizado pela corte e pela comissão interamericana, que se realizou em Washington nos dias 4 e 5 de dezembro. A ideia é que a sociedade civil dialogue com os Estados, com os juízes da corte e com os comissionados, para exatamente promover e proteger direitos humanos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre o Brasil e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Roberto, o Brasil também é réu na corte interamericana. E um dos processos que envolvem o nosso país é o relativo à guerrilha da Uruguaia, que ganhou lá a denominação de caso Gomes Lund. A corte julgou o caso em 2010 e condenou o Brasil, entre outras coisas, a apurar a responsabilidade penal dos agentes de Estado responsáveis por crimes e também a criar, por exemplo, comissões da verdade. Como é que o senhor vê essa contradição de um país se submeter voluntariamente à jurisdição da corte e, ao mesmo tempo, descumprir parte das determinações dessa mesma corte? Bem, nós consideramos que o país vai cumprir. Agora, há um lapso de tempo já pouco razoável em que a sentença é emitida e, claro, que se espera a comunidade internacional, espera, e a corte interamericana principalmente, o mais rápido cumprimento. A corte interamericana entendeu nula de pleno direito a lei de anistia naquilo que se refere aos agentes do Estado que praticaram crimes graves contra direitos humanos. Os crimes graves que não podem ser anistiados, não podem prescrever, não podem ser objeto de indulto, graça, etc. Por isso, se espera o cumprimento e, agora, o papel da corte foi realizado. Nós continuamos dando seguimento ao cumprimento da sentença e isso se chama o país a realizar uma audiência pública com as partes para dizer quais são as dificuldades. Mas, evidentemente, agora o caso, vamos dizer, está com o Supremo Tribunal Federal a resolver. Os Estados soberanamente e livremente aceitam a jurisdição da corte e, a partir daí, essa jurisdição não é mais voluntária. A proteção de direitos humanos é uma proteção multinível, ou seja, não é que existam tribunais superiores aos outros. A corte interamericana não é superior aos tribunais supremos e cortes constitucionais. Porém, quando a corte interamericana protege mais e determina, ela pode determinar, inclusive, mudanças constitucionais e mudanças de interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A corte interamericana é um tribunal que não admite impunidade em sua história, isso é clássico. Nós já tivemos, por sentenças da corte, mais condenações de autoridades que qualquer outro tribunal, inclusive o Tribunal Penal Internacional. Então, tem efeitos também na área penal. E isso é uma decisão adotada e uma decisão a ser cumprida. Por isso, eu sou otimista, seja em que tempo for, a sentença há de ser cumprida, sim. Pedro? Eu gostaria de lembrar também, a gente já falou sobre isso, mas que tudo isso é um processo político. Existem atores, não só a sociedade civil, mas existem atores que se apoiam nessas decisões da corte interamericana e nessas normas internacionais e fazem andar processos internos no Brasil. Então, a gente viu que, paralelamente, a Comissão Nacional da Verdade surgiram comissões da verdade em estados e universidades. E foi uma determinação da própria sentença, caso Guerrilha do Araguaia, ou Comis Lundes, o surgimento da Comissão Nacional da Verdade e da Lei de Acesso à Informação. São subprodutos... Exato, decorrem... Decorrem da sentença. Da própria sentença. Não é que tudo esteja descumprido. Algumas linhas importantes foram cumpridas e muito bem lembradas pela doutora Marica. E, finalmente, eu quero lembrar, porque eu pude acompanhar isso mais de perto, o papel do Ministério Público Federal. Eu tive uma muito boa oportunidade, eu sou muito agradecida por essa oportunidade, porque foi muito bonito, de assessorar o Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e eu pude ver o que se avançou em relação a isso. Então, o que começou como uma demanda humanitária de pessoas que procuraram, familiares de desaparecidos que procuraram o Ministério Público Federal, tentando saber o destino dos seus entes queridos, dos familiares que estavam desaparecidos e mortos, depois virou uma verdade que não se podia mais negar. Então, a partir daí, o Ministério Público Federal não só continuou nesse trabalho de identificação de desaparecidos, de ossadas e está envolvido nisso até hoje, entrou de vez no debate, participam ativamente no âmbito internacional, participam com a Corte Interamericana, fazem diálogo, mas também na parte criminal. E na parte criminal a gente vê que não só ações foram propostas, alguns juízes de primeira instância, mesmo que a minoria, acolheram, mas existe essa questão fática que é, o STF diz, a lei de anistia é válida e realmente são bloqueios. Nós tivemos uma resposta institucional ruim por parte do Supremo, que repercutiu nas outras instâncias do Poder Judiciário, ao mesmo tempo que nós tivemos uma resposta institucional boa no âmbito do Ministério Público Federal. E tivemos uma resposta fora da institucionalidade, melhor ainda, que foi de trazer à tona a agenda de justiça de transição no Brasil, de fomentar diversas organizações da sociedade civil, debates, criação de comitês da sociedade civil, de comissões da verdade dentro de universidades, dentro de assembleias legislativas. E isso é disso que nós estamos falando, do poder que uma sentença da corte tem é de servir de subsídio para as instituições e também para as organizações da sociedade civil para que elas possam reivindicar os seus direitos com outros instrumentos. É um cumprimento do aspecto de promoção dos direitos humanos também, que está intimamente relacionado com o trabalho da corte, não é, doutor Roberto? Exatamente. É uma verdade. E o segmento, a corte tem essa missão também, essa tarefa de fazer cumprir as suas sentenças. Então, com frequência, chama os países a sentar na mesa com as partes para explicar por que determinado ponto de uma sentença não está cumprido. Em breve, devemos ter outra audiência sobre o caso Guerrilha do Araguaia. Pois bem. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O tema de hoje é o Brasil e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. D. Roberto, o controle de convencionalidade, especialmente o relativo a direitos humanos, é tarefa de todo o Estado. Só acha que no Brasil esse controle tem sido respeitado pelas autoridades dos três poderes? Digamos que no Brasil nós ainda temos uma fragilidade de conhecimento do sistema interamericano, tanto das resoluções da comissão quanto das sentenças da corte e dos mecanismos de implementação como controle de convencionalidade. Mas nos últimos anos tem melhorado muito. Se citou o caso do Ministério Público que tem grupos de trabalho exatamente nesse sentido. Recentemente participei de um curso na Escola Superior do Ministério Público da União sobre exatamente cumprimento de sentenças e aplicação de sentenças a situações nacionais presentes. Controle de convencionalidade se poderia simplificar e dizer que é uma espécie de controle de constitucionalidade utilizando-se a convenção americana sobre direitos humanos e outros tratados regionais de direitos humanos. Se essa convenção americana tem uma força maior que todas as leis, estando junto à Constituição, essa convenção deve ser observada por todos que têm que aplicar a lei, seja judiciário, legislativo e executivo. Camila, houve recentemente aqui no Brasil o episódio da portaria do Ministério do Trabalho que modificou a conceituação de trabalho escravo. Essa portaria gerou um grande debate público, houve muitas críticas a essa portaria e no final das contas ela foi objeto de uma ação no Supremo e de uma decisão liminar de relatoria da ministra Rosa Weber que caçou os efeitos dessa portaria. Uma portaria como essa não seria um exemplo de desrespeito ou de desconhecimento relativo às convenções das quais o Brasil é signatário? Sim, é um flagrante desrespeito, não só partindo das obrigações que o Estado brasileiro assumiu ao ratificar a convenção americana, mas também porque existe uma sentença que condenou o Brasil, no caso Fazenda Brasil Verde, exatamente, no Pará, que versa exatamente sobre a necessidade de aprimorar os mecanismos institucionais para combater o trabalho escravo. Então, parte das iniciativas que existem hoje no Brasil surgiram quando do processamento, da tramitação de casos que diziam respeito a trabalho escravo, denúncia de trabalho escravo, ainda no âmbito da Comissão Interamericana. Isso fomentou a criação de alguns órgãos dentro do próprio Ministério do Trabalho para combater o trabalho escravo. Então, a edição dessa portaria é um exemplo de descumprimento da convenção americana, é um exemplo de descumprimento do que é a sentença que condenou o Brasil nesse caso que eu me referi e mostra também que, do mesmo jeito que a obrigação de proteger está destinada a todos os três poderes, em todos os níveis, municipal, estadual e da União, as violações também podem vir de todos os poderes. Esse é um caso de uma violação que veio do Poder Executivo. A gente tem que entender que o Poder Judiciário acolhe de maneiras diferentes, diferentes atores sociais e violações que são cometidas em relação a diferentes atores sociais. Então, nós podemos ter um primoroso sistema de justiça para acolher questões de direito do consumidor, mas os casos que tramitaram no sistema interamericano mostram que o Judiciário Brasileiro não soube combater a violência contra a mulher. Isso ensejou as discussões da Lei Maria da Penha que vieram também de dentro do sistema interamericano. O Judiciário Brasileiro não consegue dar uma resposta efetiva para os casos de violência no campo. Por isso que nós temos vários precedentes da corte, o caso do Sétimo Garibaldi, o caso Nogueira, que também versam sobre isso. Então, os casos da ditadura, há temas que o Poder Judiciário não consegue dar uma resposta efetiva. Tem um relatório recente da Conectus falando sobre a implementação das audiências de custódia aqui no Brasil e foi um pouco na linha do que a doutora Cabila já ressaltou. Não há uma uniformidade na resposta, né? E dependendo do tipo de demanda nesse caso, você chegar uma pessoa que está presa, já está na situação de vulnerabilidade, a tendência de muitos juízes é vê-la como você está aqui porque você fez alguma coisa. Então, a gente vê que não existe, obviamente não todos os juízes vão fazer isso, mas isso é uma questão que saiu no relatório, né? A corte interamericana tem dialogado essencialmente com os países, com as mais altas cortes e também participado de eventos com outros tribunais superiores, por exemplo. Este diálogo tem sido fluido. Agora, o que se tem é que colocar em prática o que é dialogado. Alguns países, como o México, por exemplo, já incorporam e determinam que todas as sentenças, todas, sejam cumpridas por todos os juízes nacionais. Que a perspectiva de gênero seja aplicada no debate e fundamentação de todas as sentenças. Ou seja, atende já de uma maneira estruturante as decisões da corte. Eu falo do México porque foi um país que entrou junto com o Brasil no mesmo dia, dia 10 de dezembro de 98, entraram juntos, combinaram, entraram juntos na jurisdição da corte. O México tem sido um bom exemplo. Foi o primeiro órgão público a ganhar um grande prêmio da ONU de Direitos Humanos, o Supremo Tribunal Mexicano. Então, é isso que buscamos no diálogo com os vários tribunais, nos vários países. Roberto, e o futuro da corte interamericana? A OEA tem prestado apoio à corte? E como é que está o diálogo entre o sistema interamericano e o sistema universal da ONU? Muito bem. Nós estamos em um bom momento. Apesar de a OEA estar reduzindo o seu orçamento, foi garantido à corte e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para os próximos três anos, duplicar o orçamento tradicional. Duplicar um orçamento que era muito baixo, ou seja, um baixo apoio que os estados americanos davam à corte. Para se ter ideia, ao Tribunal Penal Internacional, esses mesmos estados da OEA davam ao Tribunal Penal Internacional, e continuam dando, 24 milhões de dólares ano, que é quase dez vezes o orçamento da corte interamericana. Ou seja, é uma disparidade tremenda. Mas fizemos uma campanha, nesses últimos dois anos, junto aos estados, e obtivemos o êxito de, na última Assembleia Geral, ser aprovada a duplicação do orçamento. Então, teremos melhores tempos e mais capacidade de trabalho. E a relação com o sistema universal? Também o diálogo tem sido muito fluido. Pela primeira vez, nesses últimos dois anos, tivemos duas reuniões, ainda vamos ter uma terceira, até o final do ano, com o Comitê de Direitos Humanos da ONU. E também tivemos reunião com o Alto Comissariado de Direitos Humanos para ações conjuntas. A Comissão Interamericana também tem tido. A integração tem sido a melhor que já tivemos em outros tempos. Temos utilizado também, de maneira cruzada, os instrumentos de normas, por exemplo, da OIT. Tivemos uma sentença. Agora, pela primeira vez, a corte interamericana declara violação direta a um direito econômico, social, cultural e ambiental, que foi um caso de direito do trabalho. É uma decisão muito importante e nós vemos que está havendo avanços no sistema interamericano. Muito bem. Olha, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos convidados, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas, e das advogadas especialistas em direitos humanos, Camila Gomes e Marisa Viegas. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.